salve poderes sagrados à luz é necessário entender que a vibração de uma casa reflete intimamente com cada ser que reside nessa casa só que aquele que comanda a casa o homem ou a mulher um filho ou você que mora sozinho a força é maior daquele que é o mais forte da casa o principal ponto de vibração quando eu vou adentrando lá principal ponto é o primeiro segundo quando a menina incorpora quando a menina incorpora como estou chegando próximo da vibração dela o primeiro ponto que eu vejo é o que está na vibração da casa nesse caso aqui são os operários aqui é uma um local residencial mas no passado é um local de operários e a gente sabe onde tem muitos operários é impossível se firmar uma prosperidade porque tem um sistema que comanda os grandes consegue acobertar os valores e os menores só residem no trabalho mas eu já vi casas eu já fui fazer limpeza que as paredes elas estavam com miasmas de discussão de conflito não é esse o caso a partir daí onde tem muitos espíritos no caso operários aqui aí a gente começa a fazer a limpeza espiritual imagine muitos desses operários já faleceram já desencarnaram então deve ter na vibração da casa espíritos desencarnados também é o caso dessa moradia aqui aonde tem espíritos os desencarnados da família também a prosperidade é claro que as pessoas que residem no lar também tem o poder espiritual dom espiritual senão não ia estar absorvendo tudo isso então o primeiro ponto que eu vejo a primeira imagem que eu vejo o que está plasmado no local a partir daí a gente vai trabalhando vai limpando salve então olha aí Obrigado.